salve família estamos iniciando mais um episódio do quadro reflexões eterno aprendiz dia a dia com o expulsion inscreva-se no canal para acompanhar todos os vídeos desta série e todos os outros conteúdos aqui no canal amanhã do dia 28 de janeiro perfeito em cristo colossenses capítulo 1 versículo 28 não sente em sua alma que a perfeição não está em você cada dia não ensina isso cada lágrima que brota de seu olho chora imperfeição cada palavra dura que sai de seus lábios murmura imperfeição com muita frequência você tem uma visão de seu próprio coração sonhando com um momento de qualquer perfeição em si mesmo mas em meio a essa triste consciência de imperfeição eis um conforto você é perfeito em cristo jesus na visão de deus você é completo nele mesmo agora é aceito no amado mas ainda há uma segunda perfeição a ser percebida que é certa a toda a descendência não é maravilhoso ansiar pelo tempo em que toda e qualquer mancha de pecado será removida do cristão e ele será apresentado irrepreensível perante o trono sem mácula ou vinco ou nada disso a igreja de cristo então será tão tão pura que nem mesmo o olho do onisciente verá uma mancha ou defeito nela tão santa e tão gloriosa que hart não foi além da verdade quando disse com as vestes do meu salvador santo como santo então então saberemos provaremos e sentiremos a alegria desta vasta porém curta declaração completo em cristo só então poderemos compreender as alturas e profundezas da salvação de jesus seu coração seu coração pula de alegria ao pensar nisso trevas como você é um dia será luz e mundo como é ficará limpo a essa é uma salvação maravilhosa cristo pega um verme e o transforma num anjo cristo pega algo escuro e deformado e o deixa claro e e incomparável em sua glória inigualável em sua beleza e pronto para ser o companheiro dos serafins a minha alma levante-se e admire essa verdade abençoada da perfeição em cristo e você eterno aprendiz o que tem achado dos novos vídeos aqui no canal gostou desse vídeo vai acompanhar o conteúdo se inscreve no canal curte esse vídeo e compartilha e não esquece de clicar no sininho para ser notificado todas as vezes que tivermos vídeos novos na descrição desse vídeo você também vai encontrar esse e outros livros de charles random espuljam caso deseja adquiri-los até o próximo vídeo tamo junto a família e aí 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 e aí